Olá, eu sou a Anabella, ou melhor, o avatar da Anabella. E eu sou o avatar da Sabiana. Enquanto definíamos o que íamos fazer para este ano letivo, fomos prestar o nosso baú de recordações e queremos partilhar convosco alguns dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos últimos anos. Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau.